Veja as inovações apresentadas pela Volkswagen Caminhões e Ônibus A Volkswagen Caminhões e Ônibus desembarcou na feira comemorando os 25 anos do Volkswagen Marca genuinamente brasileira com o lançamento da versão urbana do chassi 91160OD E a pré-estreia do primeiro modelo rodoviário da empresa com terceiro eixo, o 18.330OT 6x2 Desenvolvido em parceria com o BMB, o centro de modificação exclusivo da motadora Com motor de 360 cavalos e caixa de transmissão automatizado da ZF Bom, eu diria que a grande vedete é o nosso veículo micro para aplicação urbana Micro ônibus para aplicação urbana que vem mais reforçado, mais resistente, mais robusto Tanto é que o nome dele é 960 Urban Porque é para aplicação em periferias com uma condição de ruas não tão boas Ou seja, é para pau para toda obra aí, para que não quebre de jeito nenhum A fabricante de resende do Rio de Janeiro bateu recorde de exportação no primeiro semestre No período, a empresa entregou para outros mercados pouco mais de 1.800 unidades Uma expansão de 70% em relação ao mesmo período do ano passado A maior dela é que estamos festejando os nossos 25 anos de vida aqui nessa feira São 25 anos de uma participação muito grande no mercado brasileiro de caminhões 150 mil Vox Bus produzidos e vendidos e 30 mil desses para o exterior Crescemos no Brasil, crescemos no exterior, trazemos novos produtos e é uma feira para festejarmos Dentro dos modelos de chassis mais vendidos estão o Vox Bus 17.230 OD e 17.260 OD Que conquistaram os clientes do transporte urbano de passageiros Graças a Rubens 3, alto desempenho de tecnologia Hoje nós somos vice-líderes, uma posição de destaque Nós crescemos em relação ao ano passado O mercado como um todo de ônibus em função E ainda nos ressentimos Não se mostra muito promissor este ano Mas acreditamos que com a estabilidade política que todos esperamos A recuperação da economia que está por vir A gente volte a ter volumes de vendas bastante interessantes Mas vamos muito bem também nas exportações É isso, o senhor sempre acreditou muito nessa recuperação que está por vir E eu ia fazer essa pergunta Como estão as exportações da Vox? Como você falou, eu acredito primeiro no Brasil O Brasil hoje ainda se ressente da crise que nós saímos Mas temos um potencial muito grande A nossa frota precisa ser renovada A economia vai voltar E hoje o transporte de passageiros depende muito de ônibus Então nós estamos realmente preparados para essa demanda que virá No mercado internacional os produtos estão muito bem aceitos Eles são engenheirados para as condições difíceis Então nós estamos em 30 países com condições bastante semelhantes ao Brasil Em toda a América Latina Desde o México, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina Nós estamos em quase todos os países na África e no Oriente Médio Então as nossas vendas de ônibus Só para dar um exemplo No primeiro semestre deste ano Em relação ao semestre passado Cresceram 70% No primeiro semestre